Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero estar falando a respeito do Ben Mendes. Pra quem não sabe, o Ben Mendes é tipo um repórter meio celso-russo humano. É aquele repórter que vai atrás dos prejuízos do qual os clientes não conseguem resolver. O Ben Mendes chega lá filmando com a câmera na mão e o microfone e se joga na casa e a pessoa fala Resolve isso aqui. Bom, mais ou menos isso. O Ben Mendes tenta resolver de alguma forma os problemas de algumas pessoas que se sintam lesadas não no YouTube, em diversas empresas, em muitas empresas. Mas o Ben Mendes, como ele filma muitas empresas aqui de Belo Horizonte e como ele anda nessas regiões aqui de Belo Horizonte, isso acaba virando um sério problema pra ele. Se eu fosse ele, eu tomava cuidado. Eu não tô falando isso. Porque, nossa, eu conheço alguém dessas empresas que vai me assinar. Não, não é isso. Belo Horizonte é um ovo, cara. Isso aqui parece ser grande, mas não é. Isso aqui é um ovo. Isso aqui é pequeno. Se alguém dessa empresa ou alguma das outras pessoas que já tentaram até agredir ele for atrás dele, cara, isso é um problema. É um problema. Ele não é o Celso Russomano. Ele não é deputado, né? Que tem as costas largas. Eu não sei se tem. Ele pode ser agredido. Isso não é legal, cara. Quando eu vi que ele filmou a movida uma certa vez ali, ele tava perto de uma favela perigosíssima aqui de Belo Horizonte. Eu não sei se ele tem as costas largas, se ele conhece alguém nessas favelas. Eu não sei. Mas isso é um problema. O trabalho que o Ben Mendes vem fazendo é um trabalho excepcional. Sério. É um trabalho excepcional. Se eu precisar do Ben Mendes alguma vez aqui, cara, eu vou chamar com certeza. Você pode ter certeza absoluta disso. Eu vou chamar mesmo. E se você que tá me assistindo aqui, que é de Belo Horizonte, assista ao Ben Mendes e vê as coisas que ele tá fazendo. Mano, é cada coisa que eu vou falar pra você o negócio. É coisa surreal. As empresas tentam lesar e ele tenta resolver de alguma forma. Eu não sei se ele consegue resolver da forma mais amigável. Mas pelo que eu vi ali, rola muita porradaria. Mano do céu. Que isso. É isso aí. Isso aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva. Um abraço. Do Leão Sendo Sagaz. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.